Música Fala meu povo Fala meu povo, tudo bem com você? Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar Estou de volta em Águas Belas Aqui na praia de Águas Belas Porém hoje A convite do Alisson junto com o Hotel Jangadas A gente vai pernoitar aqui Em Águas Belas E eu vou mostrar tudinho pra você durante Alguns vídeos aqui no canal E também vamos aproveitar e fazer uns passeios de buggy Como também vou te mostrar A Delícias da Jangada Que é o restaurante Que é um ponto de apoio muito importante aqui também Da CVC junto com a Hernani Tour Mas o objetivo aqui desse vídeo Vai mostrar pra você Essa região maravilhosa Porque não é à toa que estou de volta aqui Óbvio que a gente vai comemorar o aniversário De alguém que passou aí do dia 15 Que é uma data especial Então a gente vai passar um tempinho aqui Pra aproveitar legal Alegria, alegria Tamo junto O menino Alisson aqui de novo conosco Mais um vídeo aqui participando Porque a gente veio comemorar hoje O aniversário dele que já passou Dia 15 O rapaz está fazendo 22 anos E a gente veio comemorar aqui em Águas Belas Hoje o Alisson não vai estar trabalhando E sim Curtindo, claro Curtindo e turistando É, mas a gente nunca deixa de trabalhar Porque sempre alguém pergunta alguma coisa Eu vou ter que responder E eu estou trabalhando do mesmo jeito Então o que a gente vai fazer hoje aqui? Agora a gente vai pra... Estamos no hotel Vamos então lá pra Barraca O restaurante Delícia da Jangada Almoçamos lá Tem música ao vivo lá com Cláudio e Betânia E depois a gente faz o passo de bug E vocês vão acompanhar tudinho aqui nesse vídeo Ainda hoje Eu vou te mostrar esse hotel aqui por dentro E detalhes desse hotel Que você... É que eu tenho certeza que você vai gostar tanto quanto eu Porque em tudo aqui é pensado nos seus mínimos detalhes Cara, tá incrível Bora comigo Vamos se divertir mais um dia aqui em Águas Belas E aí E aí E aí E aí Acabamos de chegar aqui Mas eu vou falar pra você Que coisinha gostosa, hein? Eu quero... Olha, eu tô quase indo embora Mas eu tô quase ficando de novo, né? Porque... Falar pra você o negócio é bacana demais Um hotel sensacional Mas ainda eu vou mostrar com mais detalhes Ainda eu vou aproveitar legal ainda esse hotel Pra mostrar pra vocês Obviamente aproveitar bastante Então se bora Porque a fome já bateu Principalmente pra moça aqui Tá com fome? Eu fiquei com medo da coisinha gostosa ser eu, né? Fala que eu tô de voga Bora, se bora Fala que eu tô... O bom de Águas Belas, ó É justamente isso Amarela está alta Como você pode ver Mas ali na frente Acho que não dá pra ver muito bem Aí você forma umas piscinas naturais Por mais que a amarela está alta Ali fica tipo piscininha Certo? Mas isso com a maré alta E quando a maré está mais baixa Aí fica todo Quase a praia toda Com várias piscininhas naturais É incrível pra toda a família Principalmente pra criança Então a barraca que você vai ficar aqui É a Delícias da Jangada Que é a... Do mesmo hotel que a gente está hospedado Que é o hotel da Jangada também, tá? Então eu super recomendo essa barraca Eu já vim aqui Gostei pra caramba Tem outro vídeo aqui no canal Caso você quiser assistir Vou deixar na descrição o link Então vale super a pena Mas eu vou mostrar mais detalhes ainda Dessa barraca Vou mostrar ainda Desse marzão maravilhoso Vou mostrar a margem aérea com o drone Pra você ter uma ideia melhor Sobre as piscinas naturais E bora fazer o nosso passeio de buggy Mas antes é claro Que a gente tem que almoçar primeiro Porque a gente chega um pouquinho mais tarde aqui Já está no nosso horário de almoço Então bora pedir as comidas Acho que o pessoal já pediu Então vamos voltar lá Vou mostrar pra vocês O que a gente vai comer Os valores também Vou mostrar o cardápio Depois a gente parte pro passeio de buggy Bora! Se bora Que águas belas é maravilhoso! O que a gente vai comer É um médium tranquilo Que águas belas é maravilhoso Fábio no público Mocking万個 Índio E nas traz O que a gente vai ver Que águas belas é maravilhoso A gestão E nas города E nas leaven Que águas belas É maravilhoso A gestão O rio da satisfação e o resto é glorioso Águas belas, águas belas, vez mais belas Quando o rio abraça o mar Águas belas, águas belas, vez mais belas Quando o rio abraça o mar Alegria, alegria, vocês estão na delícia da jogada Aqui em Águas belas, é um pessoal que já lua o rio, um abraçom Especialmente o Águas belas Cabra de mala, velho, pra caramba, né? É assim, apesar de você ver Vai dar não, vai dar pra mostrar o cadáver O que mais fácil eu vou deixar aí na descrição O Instagram do restaurante Pra você conferir esse cardápio aqui Ou pegar no site deles, tá? Porque se for mostrar em vídeo aqui Tem bastante coisa, tá bom? Então deixa aí, eu vou deixar aí na descrição Pra você ver o menu da delícia da jogada, beleza? Já acabamos nosso almoço Partiu fazer nosso passeio de vogue, né? Alegria, alegria Alegria, alegria Se bora então Fazer nosso passeio aqui na parte da tarde Nosso passeio de vogue E vocês vão acompanhar aí com a gente Se bora, homens? E vocês vão acompanhar aí com a gente Tchau, Tchau, Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dá uma olhadinha nas imagens que eu vou fazer e você vai ver agora. Tchau. 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 Gente do céu, eu vou falar pra você que hotel maravilhoso pra você curtir aqui águas belas. Viu? Esse hotel aqui, esse hotel não, Águas Belas por exemplo, normalmente você faz passeio de bate e volta pra cá. Mas o que justifica você vir e passar, pernoitar por exemplo aqui em Águas Belas ou você ficar pelo menos a sua viagem inteira aqui em Águas Belas? É justamente pra quem tá procurando sossego, você tá procurando as suas férias num lugar tranquilo, uma praia tranquila, né? Um lugar gostoso pra você se hospedar, o hotel Jangadas é uma boa opção e a praia de Águas Belas também. Tchau. 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 muito importante para você ter um hotel normalmente você encontra em resorts né mas aqui você vai encontrar uma copa baby equipada e também tem um viveiro com alguns animais para as crianças que gostam por exemplo de animais chama bem atenção você vai ter também um campinho de futebol que dá pra jogar futebol ou vôlei e também você tem academia você tem a espaço kids ali cada bem equipado para toda a família e ainda por cima esses apartamentos aqui aqui atrás aqui é são tudo novos né ele construiu mais recentemente ainda por cima está reformando ainda mais para melhorar ainda mais os quartos então é algo que vale super a pena você colocar na sua viagem para o consultor de viagens aí da cvc qualquer da sua loja da sociedade e fala para acrescentar águas velas e outra jangados é uma boa opção e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto